Hoje vou estar atualizando essa muda do Cacto Castelo de Fadas. Há um ano atrás eu mostrei como fazer mudas, plantei uma mudinha bem pequena, vejam como está linda. O segredo do crescimento da planta é o tamanho do vaso, observe que é um vaso bem pequeno, se o vaso fosse um pouco maior, com certeza a planta teria crescido bem mais. Hoje eu vou estar fazendo a troca, vou colocar nesse vaso onde estava a planta mãe. Eu já mostrei como plantar, vou estar deixando o link na descrição, se você quiser conferir o passo a passo. O meu gato anjo, é muito lindo esse gato. Eu vou fazer a troca de vaso e já volto para mostrar como ficou. Prontinho, gente, já fiz a troca. Vejam como ficou. Ele estava apontado nesse vasinho, é bem pequeno. Aqui está a planta mãe, foi dessa planta que eu fiz essa muda. Já coloquei um pouco de água, vou esperar o substrato secar por completo para regar novamente. E é isso, vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.